Olá, estamos aqui, né? Agora na nossa aula de história. Vamos começar falando sobre fonte oral na página 76, né? Nós estamos aprendendo sobre as fontes históricas nessa unidade. Na semana passada falamos das fontes escritas, né? Que exemplos são as cartas, os diários e os jornais, né? São fontes escritas, pois tem informações escritas nelas, tá? As fontes do tipo oral já são aquelas em que as informações são transmitidas por meio da oralidade, ou seja, pela fala. Então, fonte oral é o que é transmitido pela nossa fala, tá bom? Alguns exemplos desse tipo de fonte são o canto de uma música e a recitação de uma parlenda. Então, cantar uma música ou recitar uma parlenda é um exemplo de fonte oral, ou seja, fonte faculada. Aqui nós temos um grupo apresentando canções folclóricas, né? Que é cultura, né? Fonte visual ou fonte audiovisual. As fontes do tipo visual ou audiovisual são as informações obtidas por meio da observação de imagens. Então, tanto a visual quanto a audiovisual, elas são transmitidas por imagens, né? Fotografias, ilustrações e desenhos. E as pinturas são exemplos de tipos de fonte visual, né? Ou seja, que nós podemos enxergar, por isso visual. Já os filmes e vídeos são exemplos de fontes audiovisuais. Por quê? Porque elas têm imagens, né? Que nós conseguimos ver e também tem som. Por isso que é audiovisuais. Podemos ouvir e ver, tá bom? Aqui temos uma fotografia da cidade de Salvador, na Bahia, né? Uma fotografia antiga. E aqui é a gravação de um vídeo com entrevista, né? Então, está gravando imagens da pessoa e também terá o áudio, né? As falas. Por isso que a gente fala audiovisual. Fontes materiais e imateriais, tá? As fontes chamadas de cultura material são registros que se apresentam em forma de objetos ou construções. Então, objetos antigos, construções antigas, são culturas materiais, né? Dá pra gente o quê? Tocar, né? Construídos. Tudo que é construído é uma cultura material. Aqui nós temos cerâmica marajoara, feita por povos muito antigos do Brasil. Então, aqui é uma cerâmica, né? Um objeto que foi feito. Lembra aquela tartaruguinha na outra unidade que os indígenas fazem? Aquele objeto, aquilo lá é uma cultura material da tribo indígena, tá? Então, é uma cultura material. Já as fontes chamadas de cultura imaterial são aquelas que estão presentes na memória das pessoas, que são passadas de geração para geração, como saberes, jogos, danças e outras formas de expressão. E tudo que é passado de geração para geração, ou seja, conhecimentos, brincadeiras, danças, são formas de expressão, são culturas imateriais, porque não tem como a gente tocar isso. Não tem como a gente tocar o nosso saber. A gente passa adiante os jogos, nós ensinamos, as danças, né? Por isso que falamos imaterial. A gente não pega, né? A gente ensina. Aqui, como exemplo, nós temos a roda de capoeira, né? Um jogo afro-brasileiro, né? É uma cultura dos africanos que foi trazida para o Brasil. Quando uma fonte histórica é muito importante para uma comunidade ou país, ela deve ser preservada, né? Para que isso seja feito, as fontes são guardadas em locais chamados museus ou arquivos. Muitos historiadores realizam suas pesquisas nesses lugares. Então, né? Quando é algo muito importante para a comunidade, vai lá para o museu para ficar preservado. O museu é o lugar que nós guardamos coisas, fontes históricas. Sejam visuais, audiovisuais, escritas. Lá no museu tem de tudo. Tem todos esses tipos de fontes, tá bom? Aqui nós temos no Você Sabia? A imagem do Arquivo Nacional, né? Esse aqui é um dos principais arquivos do Brasil. Se chama Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e foi criado no ano de 1838. Tem muitos anos esse Arquivo Nacional. Nele, há centenas de fotografias, desenhos, cartões postais, mapas, filmes, livros, músicas, vídeos e obras diversas. Então, tudo que tem a ver com a cultura brasileira, tá? Está lá nesse Arquivo Nacional. Existem outros, porém, esse é um dos mais importantes, tá? É o que mais tem fontes históricas da história do Brasil. Está tudo lá. Se um dia tiverem a oportunidade de visitar, é bem legal, tá? A página 78 é tarefa, né? Que vocês devem fazer. E aí, nós vamos a 79, que diz assim. Você é o escoriador. Vou ler o relato a seguir. Adoro o fato de poder ter brincado com meus irmãos, que tem uma diferença de 4 e 5 anos em relação à minha. E meu grupinho de amigos, de amarelinha, de esconde-esconde, pega-pega, casinha, bambolê, ciranda, queimada, alerta, foguinho e escolinha. Então, ele gosta de brincar, né? Ele ou ela, na verdade, está escrito ali embaixo. Gosta de brincar com os irmãos, né? De 4 e 5 anos de diferença dela e os amigos dessas brincadeiras. Depois da escola, eu estudava das 7 às 12, ou seja, das 7 ao meio-dia. Eu almoçava, fazia minhas missões de casa e, então, a tarde inteira era dedicada às brincadeiras. Brincava muito de amarelinha com minha irmã, então ela adorava brincar de amarelinha. A brincadeira tinha sido ensinada por minha mãe e, às vezes, ela brincava conosco também. Aliás, ela ensinou várias brincadeiras pra gente. Então, ela contou, né, das brincadeiras, contou algo da vida dela que ela gostava muito de fazer, tá bom? Isso, então, perguntou aqui embaixo pra nós, que tipo de fonte histórica é essa? Aqui foi o depoimento da Elisângela de Souza dos Santos, tá? Ela contou essa história dela. Então, se ela contou, ela falou. Então, é o quê? Uma fonte histórica oral. Então, vocês escrevem aqui, fonte oral. Letra maiúscula no fonte, tá? Porque é início de frase. Como foi uma história contada, falada, aqui tá escrito, tá? Mas ela foi falando pra poder contar. Então, vocês escrevem, fonte oral. Qual o nome da pessoa que deu esse depoimento? Está aqui, ó. Elisângela de Souza dos Santos. É só copiar o nome completo dela. Elisângela Souza e Santos, tudo com letra maiúscula, tá? É o nome dela. Nome e sobrenome. E aqui, circule o nome das brincadeiras citadas no depoimento. Aqui, eu comecei a circular. Vocês devem circular todas, tá? Ó, circula amarelinha. Circula esconde-esconde. Pega-pega. Casinha, bambolê, ciranda, queimada, alerta, foguinho e escolinha. E aqui embaixo, amarelinha de novo, tá? Circule todos esses nomes de brincadeiras. Dentre essas brincadeiras que nós falamos aí, quais dessas brincadeiras você gosta de brincar, tá? Vocês devem escrever dessas que foram citadas no texto, quais vocês gostam de brincar, tá bom? É uma resposta pessoal. Talvez vocês gostem de duas ou três. Talvez vocês gostem de todas. Talvez gostem só de duas ou gostem de uma só, tá? Então, quais dessas brincadeiras vocês gostam? Acredito eu que, com certeza, vai ser mais de uma, tá bom? Aí vocês escrevem os nomes das brincadeiras aqui. Começando sempre com letra maiúscula, tá bom? E aí, hoje a gente encerra essa aulinha de história por aqui. Tchau, tchau!